Fala pessoal, eu sou o William Huston e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto Sou Bom o Suficiente? Esse vídeo é altamente inspirado num post meu, de sei lá quanto tempo atrás, onde eu faço algumas perguntas e comento sobre isso. Então se você gostar de ler ao invés de assistir o vídeo, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Mas se você quiser assistir o vídeo e também ter alguns outros detalhes que no vídeo eu vou falando e escrevendo é um pouco diferente, fica aqui no vídeo que aí a gente vai discutir sobre isso, ok? E aí eu começo a primeira coisa desse vídeo fazendo algumas perguntas para vocês. Exatamente para poder saber se vocês se encaixam ou não nesse perfil. Então a primeira coisa eu vou separar em alguns grupos para fazer essas perguntas. O primeiro grupo vai ser as opiniões sobre você. Então a primeira pergunta que eu faço é Você em geral acha que o seu trabalho é pior do que o que os outros acham? Normalmente as outras pessoas olham o seu trabalho, acham que está legal, que elogiam, mas você sempre fica com aquela sensação de que não está bom, não está legal. Por mais que os outros digam, você sempre fica com essa sensação de que o seu trabalho é ruim, não está bom. Você fica em dúvida se você deveria estar fazendo de fato as coisas no lugar que você ocupa. Se, por exemplo, você é um sênior, você é um pleno, você fica em dúvida se você deveria ser realmente considerado um sênior ou que você, na realidade, se acha muito abaixo do que deveria ser. E você fica preocupado com o seu conhecimento, sempre achando que você é menos inteligente do que os seus amigos de trabalho ou que você sabe menos do que as pessoas que você conhece na internet. Se você respondeu sim para todas essas perguntas, é sinal de que você tem um problema de percepção e de autoestima. Isso significa que a sua autoestima é muito baixa e, consequentemente, a sua visão sobre você é bem menor do que a visão das outras pessoas sobre você. Automaticamente, você acaba sempre se diminuindo por causa disso. Normalmente, a gente classifica isso como uma autoestima baixa ou, dependendo do seu momento, você também pode ser considerado como tendo síndrome do impostor, onde você se considera uma pessoa impostora, ou seja, que não deveria estar naquela posição, que está enganando os outros, está sendo um impostor. Muita gente acha que não existe esse negócio de síndrome do impostor, isso tudo aí é frescurinha, que é coisa para você poder dar desculpa de que não está fazendo o seu trabalho. Mas, na realidade, não. Muitas pessoas falavam que a depressão era uma frescurinha, mas hoje a gente vê que depressão não é uma frescura, é um problema de saúde e é um problema sério, ok? Então, quando a pessoa chega e fala, ah, síndrome do impostor é frescurinha, já olha para essa pessoa com uma visão de que provavelmente ela também vai diminuir outras coisas em que ela não conhece, ok? Então, se você respondeu sim para todas aquelas questões que eu fiz sobre as opiniões que você tem sobre si, é importante que você faça uma análise sobre você, para que você entenda se é só um momento de autoestima baixa mesmo, ou se você tem alguma coisa a mais, ok? Agora, algumas outras perguntas em relação quando você está conversando com seus superiores, com seus chefes ou pessoas até mesmo do seu time, mas que exercem um cargo maior. A primeira coisa é, você fica nervoso ou ansioso quando está diante deles? Você começa a suar, começa a tremer, fica preocupado se vai falar alguma coisa certa, se numa apresentação, por exemplo, você fica preocupado se vai falar tudo certo, se está bem preparado, se está correto tudo que você vai falar, ou então você fica preocupado que vão descobrir que você não é tão bom assim, que te contrataram, mas vão logo te demitir, você fica com esse medo muito grande e sempre com tremores? Se você respondeu sim para essas perguntas, é sinal de que você novamente pode ter um problema sim de autoestima, mas você também provavelmente tem problemas de ansiedade. E a ansiedade também é um quadro muito preocupante e que também não é uma frescurinha. Quando a pessoa adquire uma ansiedade muito grande, o que acontece é que você pode ter, a sua ansiedade pode aumentar, 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 e isso pode ir prejudicando várias coisas, até o momento que você pode acabar tendo uma crise de ansiedade tão forte em que você tem uma crise de pânico, onde você paralisa por completo, ou seja, de repente você está apresentando alguma coisa ali, você fica tão nervoso que você pode ficar sem ar, pode perder a fala, pode se sentir tonto, pode ter dores de cabeça. Então, esse vídeo aqui é o seguinte, eu estou tentando fazer esse vídeo para que você consiga verificar e analisar, diagnosticar, fique calmo, não é para você simplesmente falar, eu estou com isso, acabou, o William falou que eu estou com ansiedade, que eu estou com depressão, não, eu estou falando algumas coisas, alguns sintomas que você pode ser que tenha, e se você tiver, é importantíssimo que você procure, procure um auxílio médico, não fica somente, ah, o William falou, ou fica procurando no Google, no YouTube da vida, ok? Se você tem algumas desses sintomas, procura um auxílio médico, seja uma terapia com psicólogo, seja um psiquiatra, se você sente que algumas coisas estão sendo muito graves, e você precisa de, possivelmente, uma medicação, então, é importante que você procure um psiquiatra, no caso de necessidade de alguma medicação, mas inicia com uma terapia, por exemplo, que vai ser muito importante. Um problema muito comum que a gente tem, nós, deves, principalmente, é que a gente não fala sobre esses problemas, que a gente discute pouco sobre eles, e, consequentemente, outras pessoas acabam tendo esses sintomas, mas não sabem o que esses sintomas podem ser, e tratam como se fosse uma coisa normal, ah, isso é normal, ou isso é uma frescurinha, o que, na realidade, não é. Então, se você tem algumas dessas coisas que eu estou falando aqui, é importante que você analise, e aí, procure uma assistência médica, ok? Uma assistência especializada. Outra pergunta agora, é num outro grupo de perguntas que eu estou fazendo, é, no caso agora, relacionado quando você está programando mesmo, quando você está desenvolvendo. A primeira pergunta é, você demora mais tempo tentando deixar tudo perfeito, nos mínimos detalhes, do que, de fato, tentando entregar aquele problema, aquela solução para aquele problema? Você fica lá mil vezes tentando melhorar o CSS em todos os detalhes, e fica nervoso se não fica tudo exatamente perfeito? Você tem esse tipo de coisa? E quando você sobe um código, envia um pull request, você fica preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão comentar? Você chega a não dormir por causa disso? Preocupado se vão corrigir, se vão falar que não está legal? E, novamente, aquela preocupação de que você pode ser demitido, que vão descobrir que você não é bom de verdade? Se você tem esse tipo de sensação, novamente, você tem alguns problemas de ansiedade. E se você não dorme por causa disso, tem problemas para dormir, para simplesmente parar de pensar nisso, é algo que realmente você precisa procurar uma assistência médica, porque você está com alguns níveis de ansiedade. Se você não consegue dormir, se você tem tremedeira, fica muito agitado, mexe muito a perna, fica preocupado demais se alguém vai falar do seu código, isso é um sinal de ansiedade. E, novamente, também pode ser um sinal de síndrome do impostor, onde você não se acha o bom o suficiente para executar aquelas tarefas. Então, isso é algo realmente muito preocupante. E, como eu falei, isso acontece com muitos de nós programadores. E por que acontece principalmente com os programadores? Acontece com todo mundo em geral, principalmente agora que nós estamos nesse mundo cheio de informações. Então, é um mundo que tudo se movimenta muito rápido, se atualiza muito rápido. Então, a gente acaba tendo sempre essa sensação de estar para trás. Mas, no ambiente de desenvolvimento, isso acontece ainda mais. Isso acontece muito. E por quê? Porque a nossa competição entre devs, ela não está ali parada só na nossa empresa, na nossa cidade. A gente está competindo com o mundo inteiro. Porque todo desenvolvedor, todo programador pode trabalhar remoto. Então, a gente não está mais competindo só com a pessoa da nossa cidade, mas a gente está competindo com as pessoas do mundo inteiro. E a outra coisa é que, hoje em dia, o acesso à informação é muito grande. Então, muitas pessoas mais e mais e mais e mais estão conseguindo essas informações através de livros, de vídeos, de várias outras coisas. Então, cada dia mais tem entrado mais e mais gente na nossa área. E por mais que tenham muitas vagas no mercado, algumas áreas, algumas cidades também em específico, acabam procurando devs com mais conhecimento e você que talvez esteja acabando de entrar, acabe tendo esse tipo de barreira. Até porque tem um outro problema na nossa área muito grande, que é a... Eu vou usar uma palavra até feia aqui. Cagação de regra. Que é quando a pessoa diz aqueles gatekeepers, né? Que é te bloquear. Ah, DevBom é só aquele que tem Mac. DevBom é aquele que sabe programar 70 mil linguagens. DevBom é aquele que toma 3 litros de café. DevBom é aquele que sabe programar 16 horas. Ou seja, são vários estereótipos e várias coisas determinantes e bloqueios que fazem que você acaba se sentindo realmente não habilitado, né? Afinal de contas, eu não tenho um Mac, então ninguém fica que eu não sou um DevBom. Não, isso é lorota, isso é mentira, isso não tem nada a ver. A máquina que você usa para programar não vai determinar se você é um programador melhor ou pior. Então, tenta evitar esse tipo de bloqueio que as pessoas fazem, essas cagações de regra que as pessoas fazem. Ignora isso. Isso é bullshit. Não serve para nada, ok? Outra coisa que faz com que a gente se sinta assim, bloqueado com essas ansiedades, é que o cliente acaba cada vez mais ansioso, ansioso, e quer logo para amanhã o seu projeto pronto. Muitas vezes, o cliente é leigo. Ele não sabe. Seu chefe, muitas vezes, ele não entende de programação. Não sabe que para fazer tal coisa, não é só mexer uma telinha aqui e ali e está pronto. Ah, mas é só um botão. Mas ele não pensa nos testes, não pensa nas questões de banco de dados, em API, enfim. Ele não sabe nada disso. Então, ele só bota pressão, 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 e aí você acaba com essa pressão tão grande nas suas costas, que você acaba entregando de qualquer maneira, né? E isso acaba acontecendo o quê? Tipo Cyberpunk 2077, ou carinhosamente apelidado de Cyberbug. Por quê? Botaram tanta pressão, mas tanta pressão para entregar, que eles entregaram, e agora o que estão fazendo? Reclamando. Ah, mas está bugado, está cheio de problema. Mas foram eles, fomos nós, usuários, clientes, jogadores, que ficamos botando pressão, junto, obviamente, com os investidores e tudo. Então, o nosso ambiente de programação, ele é muito tóxico, e realmente acaba causando esses tipos de problema. E isso, cada vez mais, tem prejudicado nós programadores. E o que acontece com esse monte de pressão, com esse monte de coisa? Nós adquirimos esses problemas, como ansiedade, depressão, podemos adquirir o burnout, que é o nosso esgotamento mental, ou seja, quando a gente simplesmente não consegue mais, a nossa cabeça não funciona mais. Eu já tive alguns burnouts, eu quero falar mais especificadamente sobre isso em um outro vídeo. Eu sei que eu estou fazendo vários vídeos e falando, eu vou falar, eu vou falar, mas eu estou fazendo esses vídeos, então eu vou ainda falar mais disso também. Mas são vários problemas de saúde que a gente vai adquirindo, exatamente porque nós vamos cedendo a essas pressões, vamos cedendo a esse tipo de ansiedade, esse tipo de problemas que a gente vai criando, sejam dos clientes, dos chefes, criando essas pressões, sejam as pressões que nós mesmos criamos. Por exemplo, a síndrome do impostor, a nossa baixa estima. Esses são problemas que nós estamos criando e que nos dificultam muito. E como a gente pode fazer para lidar um pouco com isso? Como a gente pode melhorar um pouco esse tipo de coisa? Olha, não existe receita mágica. Eu vou falar para vocês que eu tenho mais de 10 anos na área de desenvolvimento e até hoje eu sofro de vários desses problemas. Eu, por exemplo, antes de lançar um vídeo do curso, eu fico muito nervoso, eu fico preocupado, será que o vídeo está bom? Será que o aluno vai entender o que eu estou ensinando? Será que esse vídeo não está chato? Enfim, eu penso mil coisas e eu fico com várias e várias dificuldades. Quando eu trabalhava na TopTal, também tinha muita ansiedade. Algum pull request grande que eu fazia, eu não dormia, porque eu ficava realmente muito, muito preocupado. Algumas coisas eu passei a fazer para tentar melhorar um pouco isso daí. Tenho melhorado, ainda tenho muito a melhorar, para ser sincero, mas algumas dicas são importantes. Por mais que só falar não adianta, é igual você chegar para uma pessoa que está nervosa e você falar, fica calmo, relaxa, a pessoa vai chegar, ah, pô, obrigado, era isso que eu precisava para ficar calmo. Agora eu vou ficar calmo, pô, você pediu para eu ficar calmo, eu vou ficar. Não é assim, óbvio, mas existem algumas coisas que é importante a gente tentar fazer para melhorar um pouco disso aí. A primeira coisa é tentar ver a realidade como ela é. Como assim? Como eu disse, muitas vezes nós temos essa síndrome do impostor, onde nós enxergamos algo sempre pior do que é na verdade. Então, a ideia é você tentar olhar e parar e separar. Isso aqui é verdade mesmo? Ou sou eu sendo muito perfeccionista? Ou sou eu me cobrando mais do que deveria? Tenta parar nisso daí e aí você tem que chegar no consenso. Não, isso está bom, isso está legal. William, lança. Se tiver ruim, vão falar. É melhor você esperar o feedback dos outros, e aí você melhora, do que você ficar segurando, 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 e aí acaba frustrado por não entregar o que você gostaria de entregar. Então, tenta parar um pouquinho e fazer esse tipo de análise. E sempre quando você se pegar cobrando demais, pausa e pensa. Estou me cobrando demais e isso está certo? Ou isso é coisa da minha cabeça? Eu sei que isso pode ser difícil no início, mas tenta sempre fazer essa autoanálise, essa autocrítica, de ver se realmente você está se cobrando demais, com sentido ou é um exagero seu. A outra coisa é diminua o seu medo de errar. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Isso não existe pessoa perfeita. Então, como eu falei, lança, envia aquele teu pull request. Se tiver algo errado, vão falar. Por mais que bata aquela dorzinha, putz, nossa, mandaram tantos comentários, eu acho que eu dei mole mesmo. Por mais que isso aconteça, tem uma outra vantagem. Você aprendeu com isso aí. E na próxima vez, você não vai errar as coisas que você errou. Então, é um ganho. É uma vantagem. É o win-win. Porque você vai deixar de ficar também processando tanto e vai errar. Vai se admitir errar. Quanto mais você se admitir errar, melhor. Claro que você tem que ter aquele limite de não sair também cagando absurdamente tudo. Mas vai dar problema. Hoje é segunda-feira e a Google ficou fora do ar. A Google. Gmail parou, Google Drive parou. Enfim, foram várias coisas que pararam de funcionar. Simplesmente pararam. A Google, a grande Google, eles erraram. A AWS também. Enfim, todo mundo erra. Você vai errar também. Eu erro. Admita isso um pouco mais. Ok? Outra coisa, né? Que junto a esses dois, é tentar diminuir um pouco a sua ansiedade. E, nossa, isso é difícil. Nem sempre dá. Como eu falei, se a sua ansiedade for tão forte que você não consegue dormir, você tem tremedeiras, você trava, somente uma assistência médica vai te ajudar. Você vai ter que fazer uma terapia. Junto a essa terapia, você pode ter um acompanhamento para um psiquiatra. Talvez você tome algum remédio durante um tempo para te ajudar na ansiedade. Talvez você consiga, com meditação e terapia, resolver os seus problemas. Eu, sendo honesto, tentei terapia durante muito tempo. Alguns momentos funcionou, outros momentos não funcionou. Hoje, eu utilizo medicamentos para poder ajudar a minha ansiedade. Me ajuda muita coisa. Se não fossem esses medicamentos, eu acho que eu estaria mil vezes pior. Eu já tenho tomado alguns medicamentos para tentar me ajudar, mas, aos poucos, eu vou diminuindo esses medicamentos até o ponto de que eu não vou precisar mais deles. Mas, é importante você entender que a nossa cabeça, assim como o corpo, também pode ficar doente. E não há problema nenhum nisso. Ok? Então, se você necessitar de tomar alguma medicação, não tenha medo disso. Não tenha preconceitos em relação a isso. Ok? Então, tenta trabalhar a sua ansiedade. Talvez sua meditação funcione. Talvez uma terapia também ajude mais. Talvez uma medicação. É importante que você passe por essas etapas para você poder se ajudar. Porque, se você estiver muito ansioso, dormir pouco, você vai ter poucas energias, você vai errar mais, vai se punir mais, e aí, isso vira uma enorme bola de neve. Ok? Outra coisa é, não tenha medo de perguntar. Eu tenho vários alunos que têm muito, muito medo de perguntar. erram, 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 e não perguntam. E aí, às vezes, eu consigo, eu vejo que tem algum problema, eu falo logo com a pessoa, poxa, vem falar comigo, tenta isso, tenta aquilo, me pergunta. Se você travar, me pergunta. Não tenha medo de perguntar. Muita gente tem medo de perguntar. Acha que está incomodando, acha que está sendo chato. Mas, todo mundo tem dúvidas. Como eu falei, todo mundo erra. E se você não perguntar, você vai continuar errando, e você não vai conseguir consertar aquilo. Há um tempo atrás, teve pessoa aí, falando que, procura no Google, quem é sênior de verdade, tem mais coisa para fazer. Mentira. Um bom sênior, vai servir principalmente, para ajudar o seu time. Então, se você tem dúvidas, e você está começando, ou se você é sênior, você também pode perguntar. Não é porque você está em um cargo mais alto, que o estagiário não pode te ajudar. Pode sim. Claro que pode. Não sabemos tudo. Então, pergunte. Não importa se você é sênior, se você é estagiário. Pergunte. E não importa para quem. Simplesmente, pergunte. isso vai ser importantíssimo, para que você evite ter esses problemas, por exemplo, de criar ansiedades, burnouts, e outras coisas mais. Ok? E a última coisa é, dê um desconto para você. Como assim? Esse é um dos meus maiores problemas, e eu, nossa, eu tenho muita dificuldade com isso, realmente. onde você trabalha demais, mais e mais e mais e mais e mais, e não para, não descansa, não dá um tempo para fazer uma outra coisa, uma outra atividade. Eu passei muito tempo programando quase que 16 horas por dia, e não era só para o trabalho. Eu saía do trabalho e programava para estudar, fazer freelancer, programava para outra coisa, gravava vídeo de curso, enfim, respondia dúvida de aluno. quatro e meia da manhã, eu estava respondendo dúvida de aluno. Duas horas da manhã, respondendo dúvida de aluno. Twitter, enfim, horas e horas, não descansava nem um minuto. E o que que isso me trouxe? Vários e vários problemas de saúde. Que, como eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu juro para vocês. Então, a coisa mais importante que eu digo para vocês, para melhorar todo o resto, dá um desconto para você. Não fica simplesmente trabalhando, trabalhando, trabalhando e deixando o resto da sua vida de lado. Eu não digo isso porque a vida passa rápido e você não vê. Ah, porque... Não, não é só por causa disso. É porque se você simplesmente não der um descanso para o seu corpo, tanto para a sua parte física, quanto para a parte mental, você vai desgastar no momento que o seu corpo não vai aguentar. Seja a sua mente, tendo um burnout, seja o do seu corpo, tendo gastrite, tendo outros mil problemas aí. Ok? Então, é importante que você dê um descanso para o seu corpo, para que você consiga evoluir. Se você não der um descanso, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir avançar. Ou então, você vai sim, você vai evoluir muito rápido, vai avançar muito rápido, mas vai chegar no momento que você não vai estar conseguindo aproveitar as coisas, porque a sua saúde não vai estar deixando. E aí é um momento ruim. Isso parece aquelas frases de gente velha, que fala, aproveita a sua vida, meu filho, se eu pudesse voltar no tempo. Mas é verdade. Se eu, William, pudesse voltar no tempo, eu provavelmente faria diferente. Talvez eu não estivesse no ponto que eu estou. Tudo bem. Mas pelo menos eu teria aproveitado melhor e estaria com uma saúde um pouco melhor. Então, dá esse descanso para você, ok? Eu acho que esse vídeo já deve ter ficado enorme. Eu não tenho nem ideia do quanto esse vídeo ficou. Mas eu acho que ele é muito importante. Tanto o vídeo quanto o post. Eu vou deixar o post na descrição, ok? Para vocês darem uma lida também, compartilharem aí com o pessoal. porque esse é um tópico muito importante na nossa área. Eu vejo muita gente com péssimos hábitos que vão prejudicar demais mais à frente, ok? Cada vez mais a gente está começando mais e mais e mais cedo. E a gente vai estar mais e mais jovem com problemas. Então, toma cuidado com isso, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pai, vó, com todo mundo. Até porque esse vídeo, eu estou falando para programadores, mas na realidade ele serve para muitas outras áreas, ok? Então, se você conhece alguém que pode estar passando por alguns desses sintomas, manda para ela. É muito possível que a partir desse vídeo, ela entenda que ela pode estar precisando de um acompanhamento médico e ela passe a procurar um acompanhamento médico porque não há problema nenhum nisso. parem com esses preconceitos, ok? Então, é isso. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.